Infelizmente é o que temos para hoje, infelizmente a mente das pessoas já está cauterizada, as coisas estão de novo normal, as atrocidades que aconteciam há muitos e muitos anos atrás, aconteceu, vou falar aqui para não derrubar um pouco, mas muita gente sabe o que acontecia, colocava as pessoas em arenas para leões, entre outras coisas, massacres e tudo, voltando à normalidade e pessoas aplaudindo, pessoas aplaudindo após o massacre cometido pelos... MST chama ataque de brava resistência, brava resistência, entrar na casa de pessoas inocentes, usilá-las, eles chamam isso de brava resistência, o pessoal do MST, abre aspas para ele, brava resistência. Meu irmão, a vontade que dá de falar aqui, tem que falar para esses fazendeiros resistir do mesmo jeito que eles estão achando, o fazendeiro resiste, está invadindo sua terra, resiste do mesmo jeito que esse pessoal resistiu, esse pessoal lá, não vou falar o nome lá desse país lá, seria o que vocês acham, se os fazendeiros resistirem, eles chamaram de brava resistência, o cara está tentando tomar a fazenda dos caras, o fazendeiro vai lá e resiste do mesmo jeito, queria ver se eles iam ter essa mesma opinião aí. Música Música